Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje é dia de nós falarmos de moda, só moda aqui no programa e claro, não é que nós estamos mais um dia com o sapato Pedro Toaígo e fazendo aquele desafio que ele me passou, uma semana inteirinha um sapato que eu amo de paixão, super confortável, com vários looks e o look de hoje é esse verde aqui, que fechou super bem com esse sapato Pedro Toaígo não é? Afinal, tudo combina com Pedro Toaígo não saiam daí porque o programa está recém começando hora de ler cloé aqui no programa e hoje vamos falar de cores de verão Letícia, não dá para escolher uma, tem que ser todas porque elas são lindas tudo tons bem vivos né, bem alegres a gente até vem meio combinando é né, bem colorido o que que temos aí? então, eu trouxe as cores do verão, aqui é uma cartela de rosas que vai desde o pink, igual que está na boneca lá, que é lindo com tule depois tem o rosa frutili, que é esse rosa mais coral que é lindo também não, as cores são todas lindas é, essa cor é linda também e esse rosa escuro também que é da família aquele dos bordores que não aparece nas roupas né, então é um tom bem bonito também esse aí é um necessário não é? é porque essa cor aqui gente, ela não aparece na roupa isso, é da família aquela que não aparece o que que temos ali de calcinhas? aí depois elas tem cada uma com um modelo diferente de calcinha né essa rosa veio com uma caleçon de tule que está linda também essa do frutili já é uma calcinha, parece comportada mas fica super bonita no bumbum e o do rosa também né, era bem aquela proposta maravilhosa, lembrando gente que na Lecloé a gente consegue fazer um rancho de lancheio as rendas são todas anti-alérgicas anti-alérgicas, super qualidade, toque super macio e o preço muito legal né o que é essa cor aqui esse tom de azul está lindo né por favor, e olhem o que é a calcinha dele é, é linda também é o que eu disse, aqui a gente tem que comprar todas as cores colorir a gaveta não, mas não é verdade é verdade, colorir a gaveta porque é possível, não é não é um valor, aqueles valores absurdos que a gente vê por aí porque é valor de fábrica olhem o que é esse sutiã, ele tem toda uma rendinha embaixo esse verde é lindo também além do verde está maravilhoso é, a calcinha dele, isso é um verde esmeralda eu chamo ele, e ele tem uma calcinha toda em tule também com aquele fio que não machuca não incomoda, não marca na roupa olha que linda e ele é um tom muito bonito e realmente não incomoda esse modelo não, e não marca na roupa que é o melhor ainda e a gente tem um prazer de abrir a gaveta da gente, lingerie e ver aquele monte de coisinha tudo colorido também né fica bonito né como é bom, como é a Letícia é verdade não, gente, então assim ó essas aqui são as cores do verão uma das eu vou trazer mais uma das, tu vai trazer mais não é Letícia e tem também as camisolinhas de verão tem as camisolas de liganete geladinho tem também a linha pra gestantes tem, tem o Sais também que vai do 48 a 52 tem pra todo mundo pra todo mundo, não é? então acompanha a Lecloé nas redes sociais pra ver todas as novidades liguem pra Letícia chamem a Letícia que ela vai na sua casa no seu trabalho e também nas redes sociais tu informa onde é que são os bazares a gente pode combinar também por lá né fica mais fácil também da pessoa se comunicar se gostou lá já curte a fotinha é isso aí não, e lingerie ó é Lecloé porque não basta ter a renda ter um modelo legal se não vestir bem e a Lecloé veste bem não é? é verdade é isso aí então hoje nós ficamos por aqui com o Lecloé mas semana que vem é claro que tem mais e nós começamos a matéria aqui direto da Belisária falando de todos os estilos que a Belisária tem e tu sabe Claudinha que eu me dei conta disso essa semana que eu recebi o desafio do Pedro Toaigo que era pra usar este sapato aqui super confortável que às vezes as mulheres tem algum receio de ir no seu dia a dia com um sapato de piton e alto, não é? e quando eu fui montar as produções todo mundo sabe que eu visto a Belisária nós fizemos produções de vários estilos todas Belisária acho muito interessante isso porque essa versatilidade da roupa é a multiplicação do corpo da roupa a gente não pode hoje ficar com as peças estranhas elas tem que mudar conforme o nosso compromisso e a Belisária nos proporciona isso ah, muito obrigada ela sem saber adivinhou o tema de hoje ah, é verdade tu não sabia porque eu não tinha te falado ainda então o que nós vamos falar nós vamos pegar uma peça moda super moda que é uma calça clochar essa calça eu tenho em preto e em vermelho ela tá linda essa produção gostaste? 159 reais vamos a calça 159 reais a blusa 89 reais 159 reais essa calça clochar em crepe preto é a calça clochar mais barata que eu já vi mas eu acho que ela tem muita qualidade por ser em crepe e o colar 119 esse colar tá incrível vamos imaginar que num primeiro momento essa mulher vai ao supermercado ou tem um compromisso de manhã mas ao longo do dia ela tem outras necessidades vamos imaginar então que essa mulher a tarde vai se encontrar com as amigas a nossa sugestão então é que ela troque aquela blusa por uma outra 169 reais pode então manter o colar ela pode ou não trocar de bolsa a bolsa que nós damos como sugestão para usar pela manhã é uma sacola de com lenço 149 reais essa cola e o lenço italiano 89 reais bom ao longo do dia ela vai encontrar com uma amiga e de repente vocês não esqueçam dos acessórios na parte da tarde ela precisa de uma bolsa diferente então ela muda a blusa muda a bolsa essa aqui uma gracinha nossa querida 279 reais não é e chegamos ao momento que esta mulher por exemplo ela pode trabalhar no escritório tem ar condicionado a tarde um blazer 249 reais igual ao meu igual ao teu olha só que interessante ela pode manter aquela blusa listrada acrescentar o blazer pela formalidade que o trabalho dela pode exigir não é e a noite como é que faz a noite a noite ela mantém o blazer ou não e substitui quem sabe por uma blusa com uma informação de moda com brilho que está super em alta essa aqui brilhosa de 159 reais aí eu trocaria a bolsa eu trocaria a bolsa por esta aqui linda eu adoro olha gente dá pra segurar assim e ela tem alça também tem ela tem alcinha também e essa bolsa aqui 209 reais então o look da calça a gente fez se multiplicou muito ela foi da parte da manhã até a noite e aquela mulher não ficou restrita e o curioso Caldinha é que tu colocasse uma calça vermelha que as pessoas às vezes tem um pouco de restrição achando que não vão aproveitar tanto isso e foi de propósito eu escolhi a calça vermelha gente porque nos editoriais de moda do Hemisfério Norte que lá já é outono aqui é primavera lá é outono a gente tem visto muita muita calça vermelha então eu queria apresentar essa informação de moda claro que a gente poderia substituir essa calça por uma pantacur ou por uma jeans que a gente tem também aqui é a mesma transformação ela vai acontecer com esse vestido é um vestido sem mangas de 299 reais que aqui nós usamos uma bijuteria de 99 reais e poderíamos vamos imaginar que esta mulher de manhã essa mesma mulher ela tem um compromisso bem informal vamos imaginar que ela vai ao supermercado uma caminhada enfim aqui nós temos uma camisa jeans bem informal 289 reais que pode ser usada soltinha ou até amarrada amarrada bom a tarde ela vai para o escritório aí entra o blazer de 249 reais que é o da Carmen e a noite ela vai sair com o marido e nós pegamos então uma paixina de 199 reais e compõe com aquela bolsa para terminar depois de todas essas puxa daqui puxa dali mas multiplica eu quero fazer um convite a todos vocês amanhã é dia 13 nós temos um feriado no meio mas dia 16 quinta-feira nós vamos inaugurar a decoração de natal e com essa com essa decoração de natal vocês vão ter a loja dentro do tema que é sonho e muitas novidades porque a loja está sendo abastecida para o final do ano convido vocês a virem brindar conosco a nova decoração e vale super a pena não é Claudinha? eu acho porque aqui na Bilisari a gente tem a possibilidade de comprar roupas que a gente usa mesmo e que consegue multiplicar e que tem qualidade para durar muito tempo e pagar um preço justo não é? obrigada e nas compras acima de 500 reais não esqueçam que dá para fazer seis vezes isso é importante a Bilisari fica na 24 de outubro número 1612 em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora hora de Pablo Machado personal shoes aqui no programa e esse não é o irmão mais novo do Pablo é o Pablo repaginado faço bem dar uma mudada eu adoro eu sou a favor de mudanças é verdade sabe que eu acho que a gente se renova muito 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 né assim só o fato de mudar um pouquinho já dá uma grande diferença é verdade faz bem para a alma e hoje gente o Pablo nos trouxe soluções para a gente estar com tudo em cima em cima do salto mas com muito conforto exato isso é importante não é Pablo porque a gente sabe que o saltinho ele faz a diferença na hora de tu passar uma mensagem profissionalmente quando sai para trabalhar é mas não adianta a gente sair com salto e chegar no final do dia está destruída não há glamour que resista não há glamour que resista então hoje ele trouxe conforto para nós exato porque eu quis passar aqui com esses sapatos um pouco mais baixos confortáveis de ser salto grosso às vezes o conforto não está só no salto baixo e sim no salto mais grossinho que pega todo o calcanhar vamos pegar aquele ali que eu fiquei esse aqui eu tenho um preto e hoje eu adquiri essa cor porque eu adoro esse salto bloco muito está super em alta esse modelo aqui vocês vão ver cada vez mais forte agora com a entrada do verão o alto verão mesmo porque o salto bloco ele está muito alto porque ele pega todo o calcanhar e ele é muito confortável não é Pablo? exato e tu acaba nem sentindo tanto o salto e daí aquelas que preferem uma peça mais clássica vamos lá um pico fino chique com um saltinho médio um salto 5, 6 aqui na hora é esse é uma ótima proposta para quem quer usar com um vestido longo agora tem as festas de final de ano né Carmen então formatura enfim tem um monte de festa conforto acima de tudo e o nude que é o nosso super clássico coringão coringão que alonga a perna mas com um salto muito confortável é e abertinho na frente que isso aqui também é maravilhoso deixa o pé bem bem aberto Pablo e é verdade que qualquer uma dessas opções custa R$149,90 R$149,90 isso R$149,90 eu gosto muito deste eu amo essa sandália e outro que eu gosto muito é este aqui exatamente a cor dele é bem escorona mas é uma cor que tu usa com tudo e é super fina ele é uma a camurça ela é super elegante às vezes as pessoas acham que a camurça é mais invernosa ela até pode ser invernosa mas a melhor forma de usar camurça é nos dias quentes sabia? pois é tu sempre disse isso exatamente porque a camurça ela no dia quente no dia seco principalmente não precisa nem ser quente dia seco ela não suja porque o lado ruim da camurça imagina essa sandália maravilhosa tu vai usar num momento chuvoso ou num momento que tiver ela vai manchar vai usar uma vez só não vai conseguir usar mais vezes para aquelas que gostam de uma cor bem clássica como o marinho e aquele bico mais arredondado assim uma proposta bem retrô muito, muito não e o que é esse detalhe aqui esse detalhezinho em verniz que deixa ele mais vivo porque às vezes a camurça tem disso ela é chiquérrima mas pode apagar as vezes super elegante também por 149 Pablo explica um pouquinho do teu trabalho tu é um personal shoes tu vai até a pessoa vai até a empresa isso como é que funciona as pessoas podem me chamar por whatsapp que é a melhor forma de se chamar hoje em dia pelo direct pelo direct do instagram pelo facebook e também ligar né hoje em dia tá meio antigo ligar mas é a melhor forma de tu conseguir falar com a pessoa é verdade tu sabe que eu gosto da ligação ai eu também porque ai tu sabe como é que tá o humor da pessoa não e tu sabe qual é o tom de voz da pessoa porque o whatsapp as vezes engana muito as vezes engana as vezes tu pensa que a pessoa tá brava e aí quando a pessoa não coloca o azulzinho ali e ai tu acha que a pessoa não viu a pessoa viu ai que ódio é bem isso ligar chapa o Pablo e ó aproveite pra sair com muito estilo com seu salto médio mas é claro que ele tem as rasteiras ele tem os saltos finos sapato gente é com ele semana que vem ele voa e agora nós chegamos aqui no Pedro Toigo e hoje vamos falar de conforto hoje nós vamos falar só sobre tênis e mocassinos e peças confortáveis mas você também tem que falar de conforto Pedro olha aqui super confortável gente olha o salto mas ele é hiper confortável só pra quem não sabe a Carmen cumpriu o desafio né da semana quantas roupas eu usei essa é a sexta roupa é o sexto look eu lancei um desafio pra ela desse modelo de escarpão novo que eu criei pra ela compor a semana inteira pra gente ver se ia conseguir foi difícil pra mim que tu me sabe nossa a gente viu depois daí quem não viu dá uma olhada lá no Instagram não nós estamos no sexto look formal porque eu já usei ele direto sim eu vi até com a camisa de couro com a calça tinta aqui ó gente combina com tudo e eu vou dizer pra vocês assim ó super confortável super mesmo que bom porque eu passei o dia inteiro gravando ontem hoje o dia inteiro gravando e tô direto ai que bom toma pra falar de conforto só o topo eu também tô com conforto mas hoje eu tô com baixinho olha o tênis do Pedro tem ele aqui também ó que é um dos modelos até que a gente quer falar ele é unissex não é Pedro ele é unissex e é um modelo novo que eu criei agora que chegou essa semana do lançamento do verão tu viu o peso né ó pra quem não não tá super leve que pena que na TV as pessoas não conseguem sentir o cheiro e tocar né porque ele é muito leve pena que a gente não consegue equilibrar ele no dedo ele é macio ele é prático e dá pra fazer nas cores que quiser eu criei um modelo aqui dourado que eu acho que eu não sei eu curto uma peça mais descolada eu tô gostando muito dos tons metalizados não mas eu acho que ele tá bárbaro e combina com tudo e no verão é uma cor fácil eu também eu não desde que eu peguei eu não tirei hoje eu estou com look off white mas eu tava com look jeans eu já botei com roupa formal com calça social com camisa com blazer nossa super não que é o Angel esse é o novo Angel que a gente criou só que sem o cadarço na lateral ele é da cor do pitão é o pitão do teu olha que lindo ele é lindo só que ele tem um detalhezinho caramelo e com a biqueira ele sempre vai vir com duas combinações com três combinações Pedro na verdade depende desse é depende da escolha daqui a pouco o pessoal tem uma cartela desse tamanho pra gente escolher tem quase 50 cores pra escolher é cor até demais agora vamos ao preferido do dia ai louca assim o eleito o novo eleito olha gente eu tava dizendo com o Pedro isso aqui é mais confortável que um tênis ou qualquer sapatilha ele é ele é bárbaro gente olhem o que é ele é uma maciez ele é um sapato não é totalmente seguro pra caminhar não é ele tem um solado macio ele é absurdamente leve eu tenho um desses verde oliva que eu coitadinho já tá andando sozinho assim mas eu quis reproduzir ele em tons bem pro verão e é impressionante como a estampa e a cor muda o tênis porque eu não o associei com o teu verde não ele muda e é a mesma coisa que por exemplo tá por exemplo a cor que tu quer tu escolhe um rosa um rosê qualquer um dourado dá pra tu escolher a cor que tu quiser mas ele tá bem verão super alegre eu enxergo esse ele ficou muito fino e é outro sapato que dá pra homem usar pra mulher usar não interessa até fiz um de avestruz marrom tá muito bonito tá muito bonito com o tamanho 40 pra um cliente que ficou incrível mas se tu faz ele no teu tamanho num 36 num 36 não interessa assim sabe ele fica muito e as pessoas às vezes imaginam que um mocacinha assim colorido que ele não vá que tu não vá usar muito usa é impressionante como ele combina com tudo ele combina eu particularmente ele traz várias tonalidades e eu acho que essa brincadeira assim até de tu descombinar e eu sou a favor dessa muita cor porque eu acho que quando tu tá com uma peça muito colorida não interessa se é sapato se é bolsa se é uma joia com um acessório muito colorido ele combina com tudo porque ele vira uma peça à parte na produção então fica bacana hoje até tu provou com o teu look as duas ficou muito legal é isso aí gente assim ó eu quero dar um aviso pra quem quiser fazer suas encomendas Pedro Torigo tem data agora é final de ano agora é final de ano a gente tem só até a última semana de novembro tá porque depois as fábricas entram nas férias coletivas e daí a gente volta com as encomendas em janeiro então assim ó não deixem pra última hora não esperem pra ganhar o presente de natal lá em dezembro tem que encomendar até o dia 20 já tem que começar com a reatriz porque a lista de espera tá aumentando e é claro que também o Pedro não vai poder abraçar tudo né Pedro então assim a lista é super concorrida só até o dia até a última semana até o dia 30 de novembro de novembro dá pra fazer as encomendas mas a última semana a gente consegue fazer porque a fábrica entra dia 8 de dezembro é o pessoal entra em férias coletivas então dá tempo até a última semana ainda de eu produzir e entregar em dezembro e depois já começa a produzir inverno aí começa a função da distribuição do inverno é isso aí você encontra Pedro Toigo aqui no Beco da Barão na Ilário Ribeiro na Barão do Santo Anjo quase esquina com a Ilário Ribeiro e também nas redes sociais é só seguir ele e ver todas as novidades e aqui bem no Beco da Barão a gente tem a Antonieta que todo mundo já vê aqui no programa que é uma loja que tem roupa de festa que vai desde o casamento até aquela roupa pra um coquetel não é a Cami? a própria Cami me diz uma coisa hoje você parasse com o vermelho sim será que já pensando no Natal? também mas é que as meninas nessa época do ano tem muita formatura dos colégios gostam muito de vermelho é o público que eu atendo que mais gosta de vestido vermelho e aí esses acabaram de chegar chegaram hoje por isso que eu separei pra mostrar hoje no programa maravilhosos então aqui um curto ó gente ele é todo de renda com pedraria tem a transparência aqui na lateral bem sutil aqui também um pecoate pra dar uma segurança né e Cami e daí se esse comprimento fica se ele fica comprido tem como deixar ele curto tem a gente faz a bainha mão né a gente recorta aqui sobe o comprimento e reaplica a mão lembrando que a Cami é estilista e que aqui ó gente se a gente gosta de um modelo bacana ou eu gostei desse aqui eu quero uma outra cor ele é exatamente igual tem como vir não é Cami? esses dois modelos são da nossa confecção ah são da confecção então eles podem vir em qualquer cor né podem vir em qualquer cor qualquer tamanho com manga sem manga mais degotado atrás sim daqui a pouco tu quer uma manguinha também dá pra botar tá e esse aqui Cami esse aqui é incrível né é esse é do afeto olha aqui ó ele é um curtinho por baixo e aí vamos tirar aqui atrás vamos mostrar e ele é deixa eu ver isso ó ele é um vestido curto baixo tubinho tomara com caia bordadinho aqui eu adoro essa opção porque tu tem mais de um vestido essa é uma saia que tu pode usar até com um cropped exatamente um bole uma outra opção e tu tem um vestido curto embaixo e que aí pra essa época é muito bom porque tu pode usar num casamento numa formatura e depois usa só o curtinho esse aqui tu aproveita muito me diz uma coisa Cami no caso de encomendar quanto tempo leva pra entregar eu preciso assim de pelo menos uns 20 25 dias né tá entre o pedido as provas tem pelo menos uma ou duas provas às vezes fica perfeito já na primeira só a bainha mas geralmente a gente conta aí umas duas provas até a entrega final não e agora começa um período onde as mães saem com peregrinação atrás de um vestido sim e aqui é o lugar certo gente porque com certeza se não encontrar aqui eu acho que tu não encontra em lugar nenhum né Cami porque muita opção além disso eles fazem e aqui a Cami trabalha com preço de fábrica não é Cami que é outra vantagem bem diferenciado né em comparação com algumas outras lojas que vendem só os modelos sem dúvida a gente tem o preço de confecção é o preço de fábrica né então ele é bem acessível é isso aí aqui na Antonieta na Barão do Santo Ângelo no Beco da Barão quase esquina com a Hilário Ribeiro a loja é bem na frente então não tem como não enxergar obrigada por hoje Cami até semana que vem Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me ritorno ai giorni passati tra i campi que ormai proteggono questa mia vita ma senza spiegarmi perché que falta eu sinto de um bem que falta me faz um xodó eu só quero um amor que acabe o meu sofrer um xodó pra mim que alegre o meu viver ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar de manhã cedo já tá pintada só vive suspirando sonhando acordada ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar o meu Way o o o o o o sete modelos aqui à nossa disposição. Cada uma com estilo, não é, Alex? Bem diferente, exatamente. Bem verão. A tua vintage sempre nos surpreende, né? Que bom. Gente, vocês não tem noção dos óculos de sol que chegaram. Chanel, Gucci, Fendi, Dior, Louis Vuitton, Dita. Óculos assim, mas nem que o outro. Chegou mais brocha também, recebemos mais brocha. Ah, é? Então, ó, mais brocha. Depois não reclamem, né, Alex? Vamos lá, começando por aqui. Esse é um vestido, ele é um tubo da Lelys, ele tem toda uma aplicação. E ele é um tecido super bom, porque ele veste super bem, né? E não marca. E é uma época boa pra esse tipo de vestido, não é? Tem muito evento, muita festa, e daí a gente bota uma bolsinha dessas. Uma Gucci. E já eu dei sapatos também do Jorge Bischoff, que ele é todo aberto, né? Com metal dourado ali pra combinar com a bolsa. Olha que bolsa mais linda, gente. Maravilhosa. Deixar ela aqui, tá? Aqui eu joguei uma saia em seda da Espesato. Que linda. Ela é mais evazê, né? Essa é uma blusa também em seda do Andréa Lima, você pode jogar aqui como você quer o Alex disse que ela tem várias versões, dependendo da marção, não é? E já tem uma clutch também. Tá linda. Que você pode usar tanto de mão ou com a corrente, né? Claro. Esse vestidinho aqui, ah, o sapato. É, e aqui é uma sandália também da Doc, com dourado ali, né? Bem verão, exatamente. Que graça esse vestido. Esse é um do Fidueck, ele é todo em seda com viscose. Ah. Acho que no vídeo não dá pra ver, mas ele tem todas as aplicações de uns... Um brilhinho, né? Um brilho nas pontas. São umas continhas. São umas contas. Aqui eu joguei um colar em prata, um escarpão da Saad, também com essa pegada de metal, né? Puxando pro colar. E uma bolsa da Hermes na cor frente. Que é simplesinha, né? Bem básica. Bom, essa aqui é o tipo da roupa investimento, né? Exatamente. Que é o preto e branco, direto. Direto, né? Então é inverno também. E uma roupa dessas tu usa até no inverno, né? Exatamente. Um casacinho. Exato, uma cabinha, né? Um casacão grande. E ele é super leve, tem um verão, né? Essa saela tem umas pregas aqui, é um crepe de seda. Joguei uma regatinha também, que é um crepe de seda. Um colar com correntes. Uma bolsa da Maramá, que é um cor imitando croco, né? E uma sandália prava. Linda. Pra compor o chum. Adorei esse aqui também. Lindo esse conjunto, né? É uma bolsa com calça, não é Alex? Exatamente. Mas que parece um macacão. E que você pode usar separado também depois, né? Essa calça tem todo um ziliose aqui na cintura, ó. Ele é da Bobô, conjunto. Aqui um colar em prata. Joguei uma chanel preta. Uma sandália com sal também, uma estrutura da Arezzo, né? Super poderosa. E esse óculos aqui? Esse é um Dior. Que que me diz esse óculos? Esse foi o que chegaram, né? A gente vê os óculos e tem que provar. É lindo esse óculos, toda a lateral dele. Esse óculos é maravilhoso, né? Acho muito bem. Esse eu nem tinha visto, gente. Esse foi o que chegaram agora, né? Da Dior. Ai, esse aqui, olha que lindo. Esse é um Gucci também, que chegou agora. Maravilhoso. Ele é todo preto em ar. Ele é todo preto em ar. Para as pessoas verem o tamanho dele. É lindo, né? Que óculos lindo, hein? Aqui eu joguei uma blusa também com essa transparência no ombro e nas mangas, né? Linda. Com uma calça bem descridinha. Uma calça jeans. Exatamente, jeans. Um cinto em couro. Olha a minha bolsa, gente. Ela é uma máquina fotográfica. Então, olha que linda. Você faz uma brincadeira, né? Com uma pegada bolsa. Sabe que eu gosto dessa coisa divertida, assim, na moda? Exato. Acho muito legal. E o sapato? Eu vi o sapato da Colt aqui também, né? Preto. Também super usado. Super. E agora? Cari. Aqui eu ia falando... É festa. Tem muitos casamentos que acontecem agora. A tarde. A tarde, na beira da praia, né? E aqui eu fiz uma composição com vestido. Ele é todo um crepe de seda da Gili, tá? É uma peça nova. Lembro. Com etiqueta, gente. Com etiqueta. Uma clutch aqui, né? Com brilho, um colar. E aqui eu quis usar dois tipos de... Sim, duas opções, né? Um salto mais grosso pra praia, né? Sim, que daí tu fica elegante, perfeito. Esse sapato tá lindo. Esse aqui é um Luisa Barcelos, né? Um Luisa Barcelos. E esse aí, ou um verde. Um pitom aqui, né? Uma mulher que não abre mão do salto fino, né? Exatamente. É, porque daí tu tem a opção, né? Porque agora tem muita festa no campo, na praia, então... Com certeza. E a gente tem bastante coisa estampada, assim. Não, eu adorei. Não tem como não adorar. Porque é impossível alguém não se encontrar aqui dentro, não é? É, a gente tenta ter várias opções, né? Tenta e tem. Gente, nós queremos convidá-los. Então, se não conhece ainda o Vintage, não sabe o que tá perdendo, tem que vir aqui na 24 de outubro, em frente à Luciana de Abreu, porque tem muita, muita coisa. Separa um tempinho pra eu poder olhar tudo, né? Exatamente. Uma semana que vem tem mais, é com certeza. Hora da nossa dica de luxo, dica de luxo é com eles. Eu estou aqui com o Felipe e a Elita, da Elisa Sanches. Qual é a nossa dica de luxo hoje, gente? Hoje a gente trouxe um look inusitado. Uma combinação diferente, então, que a gente quis trazer, então, pras pessoas que estão nos assistindo. Pra mostrar, não é, Elisa? Que a gente pode fazer... O usar, não é? O usar, usar peças diferentes, com estilos diferentes numa mesma peça, no mesmo look, que fica legal, fica bacana. Pois é, veio um pretinho básico, que é aquele que aceita desde um salto alto até um tênis, não é? Então, a gente está brincando aqui com a questão de trazer o clássico com um pouco do streetwear. Mas o que a gente tenta passar, assim, que utilizar um contraponto, assim, de cores que se compreendam, né? Sim, elas conversam entre si, não é? Sim, exatamente. E daí vocês trouxeram um vestidinho preto, todo arrumadinho. Arrumadinho, ele pode ser tanto pra uma festa, no caso, se usar um salto. Mas esse a gente trouxe pra um dia. Mas se tu uma vez tê-los aqui, tu sai super estilosa durante o dia. Isso. Pois é, e gente, aqui nessa brincadeira, entrou a bolsa de pelo também, não é? Isso, que também ela se torna inusitada, por quê? Porque, no caso, aqui a gente está com um look mais verão. Claro. Minha estação, verão. E o pelo, ele já remete muito ao inverno, né? Então, já trouxe essa brincadeira também. Mas hoje acabou esse preconceito, não é, gente? Tanto faz, claro, sempre se remete ao inverno, né? Mas hoje a gente já está utilizando peças com pelos no verão, né? E olhem que legal que ficou e, realmente, tanto essa bolsa quanto esse vestido, aceitariam uma sandália super feminina, altíssima, um escarpão bacana, Elisa Sanchez, é claro. Não é? Que ele iria do dia à noite, trocando só o sapato. Isso aí. Não, bárbaro. E essa dupla aqui arrasa. Se você quer conhecer os produtos Elisa Sanchez, é só seguir eles nas redes sociais ou telefonar, que Elisa Sanchez vai até você. Hoje tem um ponto de venda também ali na Florence Mix, na Florence Gatua, não é? Isso aí, isso mesmo. E em Novo Hamburgo tem um ateliê. Para quem quiser dar uma voltinha aqui em Novo Hamburgo, que é aqui do lado, não é? Em pertinho. Encontra Elisa Sanchez, que é sempre um toque de luxo na nossa vida. E peças maravilhosas, gente. Muito obrigada por hoje. Semana que nem tem mais. Você não sabe o que vai usar no final de semana ou num feriado prolongado, que tem tantos, não é? A Uber tem todas as suas respostas, não é? E hoje o tema é esse, não é, Ali? São roupas para tu usar na hora de lazer, né? Sim, e também já pensando bem no verão, né? Claro. Já se preparando para o verão. A gente selecionou umas peças, umas blusinhas com bermuda. Então aqui é uma regata. Legal esse colete. Lindo esse colete. Tem preto também. Uma regata bem levinha, com colete por cima. E essa bermudinha estampada. Olha que graça. Que graça. É um shortinho, na verdade. Olha que conjunto lindo, gente. Olha que... Eu tirei toda a mão dela. Mas olha que conjunto lindo. Dá para usar a regata por fora. E o colete dá aquela segurança na gente. É igual quando tu coloca uma regata e um blague. É. Né? Aí aqui, ó, Carmen. Olha que graça a estampa. Olha que linda. Bem verão, né? Com a bermudinha clássica. Lembrando que a Uber veste do 44 ao 54. Ó, bem clássica. Tá? A blusinha é listrada atrás. Aí, aqui tem uma outra. Eu adoro essa aqui. Essa aí tem a mesma linguagem, mas a brincadeira da Ana Manga, não é? Isso. Olha que graça. Remete bem ao verão. É. Essa era a ideia, para a gente já ir pensando. Mais destruidinha, que aparece um pedacinho da coxa, né? Isso. E fica super legal. Aqui já é uma cor mais neutra, ó. Que é um crepe. Tá lindo. E a gente colocou com essa calça, que é mais compridinha, ó. Eu vou plantar curto. Isso. Olha aqui, ó, gente. Ela tem um bordado aqui na barra, que faz toda a diferença. E veste muito bem essa calça. Não, e ela tá linda. Atrás também. Porque ela não é uma planta cura, ela é uma capra. Isso. Porque a planta cura, ela abre. A capra, ela é curta, mas é... Aí a gente separou, Carmen, para essa jagging aqui. Olha que linda. Olha que linda. Como tá bem na moda o listrado. E continua, que a gente já olhou as cores. É, o listrado direto, né? E muito preto e branco também vem ainda. Então a gente separou três versões do listradinho, cores diferentes, ó. Para usar sugestão. Claro. E também são bem levinhas. Olha que linda essa aqui. Tá linda, né? Tem corte. Tem corte dela, tá bom. Bonito, né? Adorei. Aqui, esse tecido aqui é bem levinho, bem verão. Olha que bonito. É que roupa bonita. É um pantacú. É um liganete, ó, gente. Aquele tecido bem geladinho. Ele é perfeito. É. E quem não gosta, não gosta do conjunto, ó, pode pôr assim. Mas o conjunto dá aquela ideia de macacão, né? Sim. Que legal. Fica bem bonito. Olha que lindas as camisetas. É que são sugestões de preto e branco, né? E o bacana é que as composições que as meninas fizeram, dá para tu jogar com todas. Todas elas jogam entre si, não é? Sim, era essa a ideia. E aí uma pantacúrda aí de crepe, que também vai. A preta tem que ter, né? É, até aqui, ó. Tu pega o conjunto, faz vários looks com poucas peças. Claro. E tá com o verão feito. É, exatamente. Aqui, essa aqui que eu acho linda. Essa regata. Olha que bonita. Vê que ela dá até uma ideia de sobreposição, né? E olha atrás, Karen. Olha drapeada. Tá linda mesmo. E mais compridinha atrás, tá? E os acessórios vocês também têm, não é, a Karen? As meninas trabalham com acessórios assim. Acessórios mais importantes. Não tem muitos, mas aqui vai fazer diferença na roupa. Olha essa calça também, que linda. Ai, que calça linda. Olha que coisa aqui. Eu adoro. Ela até a gente vendeu outra que tava passadinha, tá? Também é malta. Tá perdoada. Eu acho muito alinhado essa risca lateral, que tem essa linguagem um pouco mais esportiva, mas que deixa assim a roupa muito legal, né? Também dá pra jogar com o jogo, né? E por último, essa cor aqui tá bem na moda. Olha que lindo. É o nosso rosa millennial. Ó, e essa aqui tem uma regatinha por baixo. Ó, eu mirou com o sapato. Tem uma regatinha por baixo. Ela é bem levinha e fica muito bonita. Ela é um gergete, né? Não cria volume nenhum. Nada, ó. Olha que linda. Não, e essa aqui já é uma peça mais alinhada que tu usa com muita coisa, né? Até com o shortinho fica bonito, né? Então assim, ó, gente. Tá com dúvida do que usar no final de semana, nos feriados, no verão também. É só dar uma chegadinha aqui na Uber, que além, assim, ó, de ter coisas maravilhosas, as gurias ensinam a gente a fazer todas essas composições. Adoro. Então tu consegue montar um guarda-roupa com algumas peças que tu vai jogar entre si, não é? Isso. Então, ó, você que veste do 44 ao 54, o lugar é aqui, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 In Atenção ao recado hoje da Fábrica dos Óculos. Para você que precisa trocar a sua lente de grau ou então fazer o seu óculos de grau, a hora é agora. E a dica de hoje da fábrica dos óculos está super quente. Gente, você consegue trocar a sua lente se for do 1 ao grau 4, lente orgânica, por R$ 70,00. Com toda a qualidade da fábrica dos óculos. E isso só é possível aqui porque a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Está passando essa super promoção com tempo limitado. Quer trocar então a sua lente ou então fazer o seu óculos de grau? A hora é agora, não esqueça R$ 70,00 na lente orgânica dos graus 1 até o 4. A fábrica dos óculos que tem muita experiência, tem muitas armações lindas, com as melhores marcas do mundo inteiro. E ainda conta com a experiência do professor N, que tem mais de 30 anos de referência quando se fala em ótica aqui em Porto Alegre. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Não esqueça, hein? Lente orgânica do grau 1 ao 4, somente por R$ 70,00. Estamos aqui no garagem da André Ponte número 427 e começamos, ó, mostrando a casa. De novo. De novo, porque essa blusa fez um maior sucesso. E eu estava dizendo para a Graça que ela é muito gostosa de usar, então mostrando que ela chegou de novo e que veio essa versão também em branca na frente e que está saindo uma outra versão mais linda ainda. Que eu estou louca para ver, para usar. Graça, me diz uma coisa, vamos falar um pouco de acessórios hoje? Eu quero mostrar para vocês, eu para mim esse aqui é um dos colares mais lindos que tu tens aqui. Eu acho ele bárbaro, eu acho que ele tem tudo a ver, assim, com o verão, com jeans, com aquela cor camelo, ele é incrível, né? E assim como esse, ó, tem muitos, muitos colares, tem verde, tem pérolas, tem assim, dá para comprar também esses barbicaches separados. Sim, esse aí não é aqui, tem esse colorido. Amanhã já vai ter mais, porque eles estão quase no fim, esse. Olhem que lindos, gente. Eles são muito lindos. Ah, esses aqui são todos de barbicachos, né, Graça? São, esses aqui são com barbicachos coloridos. Tá. E aqui, vamos ver, esse aqui também, o colar é de pedras todo colorido, vai mudando as cores. Não, e o acessório, ele faz muita diferença na roupa, né, não é? Vocês olhem a Graça, que está toda de preto. Com os colares. Você atirou nas pérolas hoje, não é? Me atirei. E deu, assim, uma super vida na produção. E essas pérolas aqui, elas são umas pérolas super diferentes. São guarda-estas, não é? São, são um tipo dessas. São umas pérolas que estão fazendo o maior sucesso e são difíceis. Olhem que lindas, gente. Aqui eu acho que é difícil de encontrar. Essas aqui tu traz os Estados Unidos, não é? Trouxe fora, é. E o fechinho, ele é todo de imã, então é super fácil de colocar. Olhem como são lindos. Os colares eu monto eles aqui. Eu trouxe um pouco de cada tipo de pérolas, não é? São todas as pérolas de água doce. Não, bárbaras. Elas têm um brilho lindo, não é? Lindo, lindo. E essa aqui é nova, Graça? É, essa aqui também é nova. Olha que lindo. As chokers, olhem que lindas. Os brincos. Os brincos de pérola. E também são umas graças, olhem que lindas. E esses são folhados. E eu tenho outros que estão saindo também. Estou fazendo outros. O que mais que temos de novidades aqui, Graça? Temos a bolsa. As bolsas. Essa bolsa aqui. E cabe o mundo aí dentro, né? É, cabe muita coisa. É uma bolsa redonda. Essas são feitas aqui também. São, essa aqui é feita aqui também. E temos roupas também. Graça que separasse dois modelos para mostrar hoje. Hoje eu vou mostrar esse aqui. Esse vestido é maravilhoso, gente. Olha que vestido lindo esse longo. Com os colares de bolas. E amarra atrás esse. O colar de bolas preto. Está lindo esse colar. E olha a graça desse aqui também. E assim como esses, tem muitas, muitas coisas. E a gente nem precisa dizer que o lugar das pérolas é aqui, não é, gente? Essas que nós mostramos hoje são todas pérolas de água doce. Mas a gente tem, agora estão lá na frente, os colares de pérolas de bijuterias, que é a partir de 30 e poucos reais. Tem os colares coloridos de bolas. Tem os coloridos de bolas. Que estão ali, não é? Que também todo mundo está pedindo. E agora para o Verão acho que escolhemos. Tem preto, branco também desse tipo. Tem preto, branco. E se não tiver, tu faz. Não é? Além, gente, um outro destaque que a gente quer dar são para as jaquetas bombas. Ah, as jaquetas também. Porque tem jaquetas minhas. Tem jaquetas minhas, não é? Tem assim, preta com preta. Tem preta com listrado, que nem a tua. Tem a de sitinha, aquela tua também. Ah, aquela já tem? Sim. Ah, então, até eu vou pedir assim, ó. Eu vou dar uma voltinha e vou buscar a jaqueta e já trago aqui para mostrar para vocês. Ah, gente. Peguei ali atrás. Uma de paetê preta, outra de paetê branca. Eu sou suspeita para falar porque eu amo essas jaquetas. E tu tem as duas. E eu tenho as duas. E eu acho que a produção fica super descolada. E acho bacana, assim, tu fazer essa mistura de uma calça mais rasgada com uma jaqueta assim, não é? Ou até, também, tu pode usar com um vestido bacana, fazer uma produção diferente, não é? Graça. Ó, então, quem quiser, dá para encomendar. E tem essas em jeans também, com os desenhos do jeans. Tem também as florais. Tem coloridas, tem florais. Tem florais. Tem vários modelos, não é? Vários modelos, não é? Graça. Tanto sem paetê, quanto com paetê, em cetim. Aqui, o lugar de encontrar jaqueta, bonder, diferente, de teca e no teca. Tem linha também, começam a sair a partir dessa semana, vai começar a sair as de teca. Vem umas lindas bordadas, não é? Graça. Ah, e as bordadas também. Que a gente vai mostrar, acho que semana que vem, não é? É, na próxima. Então, a gente espera todo mundo aqui no garagem, porque aqui, com certeza, você vai encontrar coisas super diferentes, muito bacanas. Encontrar um preço justo, que isso é importante, não é? Graça. O garagem fica na André Poente, número 427. Do lado do Mótula. Tem estacionamento para clientes que fizeram compras. Conveniado, não é? Sim. Do lado e, mais alguma coisa? Não sei, acho que é isso. Esperamos vocês. Estaríamos abertos no feriado ou não? Não, na quarta-feira. No feriado de quarta, daí de tarde, se baterem, eu abenço. Sim, mas é só bater, não é? É, daí é só bater. Então tá, semana que vem é claro que a gente está aqui de volta. Hora de Sandra Tese aqui no programa. Gente, agora chegou aquela hora que a gente tem vontade de ir pra casa, botar um pijaminha bem gostoso. Afinal, já é horário de verão, a gente quer botar uma peça confortável depois do banho, pra ficar circulando pela casa e eles são perfeitos. E eu vou mostrar pra vocês as novidades que chegaram. Primeiro, os de liganete. Esse aqui naquele azul serenite que todo mundo está usando. Esse aqui é muito bom porque ele tem os botõezinhos, então ele pode ser usado também pra mulher que está amamentando. É perfeito e até pro gestante, ó, porque ele cresce junto com a barriga. Este aqui eu achei um mimo, que ele é já de manguinha cavada. Também tem os botões. É de liganete, numa estampa assim bem verãozinho. E agora eu vou mostrar aqueles que a gente adora ver, que são os de 100% algodão. Quem é que não gosta dos flamingos, gente? Os flamingos são assim, ó, a onda do momento. E esse regatão aqui, tá? Tá bonitinho, né? Isso aqui é bacana até pra gente dar de presente também. Agora vai chegando o final de ano, a gente já tem que começar a pensar nos presentes de Natal. Olhem esse aqui que doce, que também é cheio de bichinhos, de gatinhos, com verde-água, preto. Esse fundo branquinho aqui também, a gente fica assim, se sentindo limpinha, não é? Com esses pijaminhas. E eles são ótimos, porque tu usa... Tu pode ficar em casa, pode ter o gelro em casa, pode bater algum vizinho. Que tu tá com uma peça que não tem transparência nenhuma. Olha esse aqui que é amor. Todos eles, 100% algodão. Esse das borboletas, pra quem ama borboleta, também tá um charme. Olha esse aqui que é leve. Super colorido. Também, esse aqui é cheio de passarinhos. Olha que amor, gente. Cheio de passarinhos. Bom, a Sandra sempre se preocupa com a qualidade dos produtos que ela vende aqui na loja. Afinal, são tantos anos de loja, não é, gente? São 47 anos de loja aqui no Moinhos de Vento. Então, pra Sandra, a qualidade é tudo. E ela sempre pensa nisso. Olha esse aqui. Esse aqui eu me apaixonei, porque ele é um vestidinho perfeito. Super fresquinho, com os passarinhos também coloridos. Esse aqui também tá um amor, ó. Esse aqui é de cachorrinhos. Olha que amor. E esse aqui faz a mesma linha desse abutuadinho que eu gostei, só que ele é de borboletas. Então, assim, ó, gente. Todas essas peças que eu mostrei pra vocês, tem grade até o tamanho 54. Então, tem pra todos os tamanhos. E tem uma arara especial aqui, que pra quem vier aqui tem que pedir pra olhar. Que é aquela arara dos pijaminhos que não tem mais grade. Então, eles já não têm todos os tamanhos. E essa arara, qualquer peça que está ali, custa 79 reais. É um super achado. Dá pra fazer todas as comprinhas de Natal, porque não tem quem não goste de ganhar um presentinho. E aqui na Sandra Tese, a gente sabe que está dando um presente de super qualidade. A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E nós esperamos você aqui. Nossa, a hora tradicional do cafezinho. E dá pra acreditar que isso é meu e esse é dela. Ai, mas eu estou... Sabe quando precisa daquela compensação? Eu não estou precisando compensação. Jura. Agora tu me entende, então. Eu preciso de uma compensação, assim, sabe? De trabalho, de estresse, de correria. A Cis é bom, né? De tempo que não é verão, que não é nada, que chove, que faz frio, que faz 30 e tantos graus, uma hora. O dia todo, assim... É só pra atacar, se não senti da gente. É só pra gente ficar de mau humor com essas coisas. Então, com essa mesma coisa, vamos compensar. Que um estrudo aqui do Café Vogue não resolva. Olha só. Olha aqui, torradinho, assadinho, que a gente reaça ele depois que ele chega, né? Não, ele é um escândalo de bom. E eu fui na tradicional e conhecida salada de fruta com sorvete. Ai, eu botei o sorvete hoje a mais, porque o estrudo pode ir com sorvete, pode ir com chantilinho. Ela botou porque hoje ela quer abusar. Normalmente as pessoas comem duro, né? Elas comem só ele que é maravilhoso. Mas hoje eu pensei, eu queria abusar mesmo. Aí eu digo, eu vou olhar, quero me comer no sorvete também, vou comer. Vai ficar com vontade. Vai ficar com vontade. Não, mas não tem coisa melhor do que o geladinho com o orninho, né? Gente, tá maravilhoso. Não, a gente tem que se compensar de vez em quando. Eu sempre digo isso, né? Então, você come todos os dias, tá? Vamos vir aqui no Café Vogue todos os dias comer, né? Apesar que se viesse, eu ia ficar muito feliz. Por que que não? O Café Vogue é um lugar super alegre, super alto astral. Tem vizinhos aqui do bairro, né? Muita venta, dependência que tem. Não, e é impressionante o quanto o Café Vogue tem um alto astral, não é? O quanto ele tem um astral bacana. Tem. Então dá pra vir todos os dias. Ontem de tarde eu fui lá no Praia de Belas. Aham. E é muito agradável, porque a gente encontra clientes que vêm nos dois. Aí cheguei lá, vê as pessoas ficam falando, conversando. É muito legal também. Sabe o mesmo tipo de cliente, as pessoas? É claro que o Praia de Belas tem um setorário que é mais executivo, né? Sim. Os advogados, os juízes, os médicos do entorno, né? Mas é agradável igual. Chega de tarde, quatro horas, cinco da tarde. Esse, gente, por um lanchinho da tarde. Fica todo mundo legal igual. Bem bom. Gente, o Café Vogue é muito bom de encontro, de marcar reunião. Sim. Não é? Exato. Não, não. De trabalho. Mas tem umas grandes trabalhando, né? Por aquela hora, assim, que a gente precisa dar uma descansadinha na cabeça, tomar um cafezinho, sozinho. Ontem, por exemplo, na Praia de Belas, tinha uma turma enorme de alguma loja lá, que estava de reunião, que estavam tomando cafezinho, que estavam conversando. E aí, querem uma água, querem um cafezinho, é muito fácil pedir. Claro. E aí fecha aquela turma ali e fica conversando. Mas tem como existir essas coisas? Hoje, meias, hoje também, desde a hora que eu cheguei até agora, recém saiu, tinha uma turma também de uma loja, que é uma rede que tem todos os shoppings, né? Nós estávamos em reunião aqui há horas, de uma fila, uma lista de cafés que a gente tinha tomado e pão de queijo. Sempre tem Jesus fazendo reunião, não é, Neiva? Sempre tem muito agradável. Café Vogue é uma boa pedida para a gente passar o tempo, se distrair, trabalhar e se deliciar com essas maravilhas aqui de super qualidade, né? Gente, nós estamos aqui curtindo, aproveitando e esperando que vocês venham, né? Vou aqui no chapinho total, no segundo piso, vou no prédio de Belas, no terceiro piso, aproveitar, comer as delices, que a gente mostra com a Carmen, porque a gente adora comer também, né? Bom, a Carmen vocês conhecem. É, a Carmen está com uma fama horrível. A Carmen é o concurso, porque ela adora comer e as pessoas veem que ela come realmente. Chegando a moral. E hoje nem é final da tarde? Hoje nem é final da tarde. Porque antes a gente tinha desculpa, porque eu comia muito, porque eu vinha no final da tarde. É verdade. Hoje são quatro horas. Hoje são quatro horas. Hoje está uma delícia, tá? Não, isso aqui, ó, caiu feito uma luva para mim. Mas eu também, a gente sabe que, e eu almocei hoje, mas almocei comidinha leve, então agora é maravilhoso isso tudo aqui. E aí vale a pena, gente. Prove. Hoje ela não vai jantar. Não é? Hoje eu tenho uma janta, que é às dez e pouco da noite. Ah, então deixa eu ver. Então eu tenho tempo para estar tranquila até lá. E também vou jantar fora, na casa de uma amiga, eu não vou chegar lá e comer, né? Então eu já chego bem educadinha, assim, sabe? Muito bom. Só beliscando. Só comendo. Você vem a comer aqui no Café Vogue, se deliciar com essas maravilhas. São dois Café Vogue. Um aqui, no Moinhos de Vento, no Shopping Total, no segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação, ali a entrada pelo Japa, com todo o conforto, estacionamento, segurança, não é, Neiva? Aqui a gente vem e esquece da vida. E outro no Praia de Belas Shopping, no terceiro piso. Café Vogue igualzinho, com todas as coisas. A gente quer todo mundo aqui. Neiva, semana que vem a gente volta, prepara uma coisa bem gostosa para mim. E agora a gente começa o verão, começa a pensar no final do ano já, né? Temos que começar a preparar essas coisas, né? Até semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau. Tchau.